Música Estão abertas as inscrições para o curso de apicultura promovido pela ASCAP, Associação Caxiense dos Apicultores. Antes estamos aqui com o Antônio Viapiana que vai explicar mais a respeito. Antônio, como é que funciona essa associação de vocês? A Associação Caxiense dos Apicultores é uma entidade que está funcionando há mais de 50 anos já. Ela foi fundada em 1964. E ela atua na formação e no apoio à apicultura dentro do município e região. Ela, por ser associação, tem cerca de 200 associados e está funcionando regularmente em Caxias do Sul, junto às dependências da Secretaria Municipal da Agricultura. E como vai funcionar esse curso que está na sua 44ª edição? O curso de apicultura é promovido pela Associação Caxiense dos Apicultores, em parceria com a Secretaria Municipal da Agricultura e também com a FEPAGRO. Ele é composto, o módulo para principiantes, com seis aulas, sendo que elas se procedem de 15 em 15 dias. De manhã tem aula teórica em sala de aula e à tarde nós temos aula no apiário modelo que a gente mantém junto à FEPAGRO em Fazenda Sousa. As inscrições desse curso já estão abertas e a ideia de começar esse curso em meados de setembro, sendo que, com o passar de 15 em 15 dias a cada aula, ele deverá terminá-la pela metade de novembro. As datas oficiais a gente ainda não vai divulgar nesse momento, mas a princípio começará pela metade de setembro, então. Muito obrigado, Antônio. Lembrando que as inscrições vão até o dia 20 de agosto. Mário Ducati, para o Notícias.